Olá amiguitos, eu sou a Laura e eu sou a Veida e nós estamos no canal Clubinho das Gurias E já se inscreve aqui, deixa muito like e compartilha para todos os seus amigos E o nosso traje de hoje, não te lembra alguma coisa? Barbie! Isso aí, a gente vai cantar o filme Ela é uma Princesa, da Barbie Ela é uma princesa Do filme Escola de Princesa, então se vocês querem ver, bora pro vídeo Ela é uma princesa E dá pra se notar Ela é uma princesa Nasceu para brilhar Que estilo ela tem Seu sorriso nos faz bem Elegância tem também E sua coragem vai além Rodando Girando Dançando Ela é uma princesa É, é E dá pra se notar Dá, dá Ela é uma princesa É, é Nasceu para brilhar Nasceu para brilhar Ombos para trás Ah, ah, ah Sempre está demais Ah, ah, ah E mesmo até caindo Oh, oh, oh Levanta e sai sorrindo Ela é uma princesa É, é, é E dá pra se notar Dá, dá, dá Ela é uma princesa É, é, é Nasceu para brilhar O segredo de sua majestade Tem uma razão É a bondade mostrando Que a realeza Está em seu coração Então Tchau Tchau amiguitos Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Com a ponta do nariz E deixe o seu like Com o dedão no pé Então Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL